Nerdinhos fãs de jogos, um shot kill de sniper na cabeça está de volta ao jogo. Leu! Esse é o Iceman Isaac, ele e outros criadores de conteúdo internacionais já fizeram vídeos sobre, e hoje eu vou detalhar pra vocês. Bem-vindos, nerdinhos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. As builds de sniper que matam com um tiro na cabeça estão de volta. Me pergunto por que a empresa faz desse jeito, já que eles vão permitir que você mate com um tiro na cabeça, por que não permite que todos os snipers, ou a maioria deles, façam isso de forma direta? Não, tem um workaround, tem aí um macete pra fazer isso funcionar, tá? Primeiro você precisa de um sniper que tenha um tiro na cabeça de 250 ou mais, tá bom? Então aqui a Victus tem, por exemplo, a Signal não tem, né? A Signal dá 234, a SPX dá 275, mas quando você vai ver a distância, 44 metros já cai, então depois aqui de 50 metros já cai pra 232, ou seja, vai funcionar até 51 metros e depois não vai funcionar mais. Então no caso dos snipers, se você pegar a Victus XMR ou a MCPR, desculpa, são snipers que têm 250 ou mais de dano até o infinito, depois da última quebra de dano, que nesse caso aqui é depois de 86 metros. Só que o jogo, ele capa esse valor, ele capa em 249, justamente pra você não ser capaz de derrubar um alvo com um tiro na cabeça só, com um tiro só. O que é que todo mundo tá fazendo? Tá colocando munição incendiária. Isso foi mudado no último patch, não funcionava desse jeito, o que funcionava era você usar a munição explosiva, e a munição explosiva, ela tem um drop tenebroso, e a velocidade dos seus projetos fica horrível. Então mesmo com a possibilidade de você dar um tiro na cabeça e matar o seu alvo, ninguém tava usando essa build, era simplesmente muito frustrante de usar. Então as coisas melhoraram, porque a munição incendiária não tem um drop tão grande, a sua bala viaja de uma forma gostosinha, e depois da mudança do último patch, ela passa a funcionar depois dos 249 de dano que você dá nas placas. Então você acerta a cabeça do cara, tira 249, ou seja, tira os três coletes e a vida toda, e o dano incendiário fica responsável por dar aquele último tick no 1 de dano faltante. É uma build que tá rodando, tanto a MCPR quanto a Victus ficam muito boas com as munições incendiárias. E se vocês quiserem, tá aqui um loadout, que é o meu favorito da Victus XMR. Se você quiser também, você pode trocar o cano por uma lente, você vai ter uma velocidade de puxada de mira um pouco melhor. Se você gosta de laser, fica à vontade, usa laser, coronha XRK Elevação, ou RISE se tiver em inglês, empunhadora Bruen, e a calibre 50 incendiária. Então é isso, os snipers estão de volta ao jogo, de volta ao Warzone, devagarzinho, a Infinity Ward está escutando a comunidade. Honestamente, se eles vão permitir que os snipers matem com um tiro na cabeça, utilizando esse tipo de subterfúgio aqui, eu não sei por que eles já não permitem, por exemplo, que a Victus e a MCPR já matem direto com um tiro na cabeça, sem ter que usar uma munição diferente, isso ou aquilo. Eu acho uma viagem muito grande da empresa. Será que eles querem que a pessoa seja obrigada a gastar um slot de attachment? Sendo que a gente não tem tantos attachments muito úteis assim na sniper, né? Não dá pra saber o que os caras pensam. Porém, testem, porque finalmente a sniper, com a munição incendiária, tá valendo a pena, tá matando com um tiro na cabeça, e é recompensadora. Agora, a sensação de você quebrar os coletes, não saber se foi headshot ou não, e ter que esperar o tique da munição incendiária pra matar o alvo, é meio estranho. Era mais gostoso no Warzone 1, quando você dava aquela baletada na cabeça do vagabundo, e você, quando o tiro pegava, já sabia que ele tava derrubado, já aparecia lá, era mais gostoso. Enfim, tá funcionando, tá aí todas as dicas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho